Estamos aqui para fazer uma vistoria técnica no município de Alto Garça, já que o Alto Garça foi sede em 2019 e nós estamos precisando de um município sede. Alto Garça sempre foi parceiro da Secretaria de Cultura e Esporte do Estado e o nosso secretário Jeff Carvalho Neves e o nosso secretário Zé R1, que nós costumamos chamar do Alberto Machado, ele pediu para a gente dar uma passada em Alto Garça para verificar essa possibilidade. A gente está verificando estruturas de alojamento, estruturas de ginásio, de quadra, onde a gente possa estar trazendo os jogos. Esses jogos são os jogos que é a menina dos olhos de todos os atletas, que são os jogos estudantis de seleção. E aqui a gente já tem visto esse município como um parceiro contumaz para os nossos jogos. Sempre que a gente precisa, Alto Garça está aqui. Agora, meu amigo, essa visita aconteceu em outros municípios também aqui do Estado de Mato Grosso? Sim, a gente está rodando os municípios para fazer essa vistoria técnica, só que quero ressaltar a dedicação e o empenho que o prefeito teve junto à CECEL em busca desses jogos. Eu acho que é uma atitude bem sensata, porque movimenta a economia formal e informal do município. Então, é algo que traz envolvimento também para a localidade. Então, a gente tem que ressaltar o tratamento do secretário Chalita, do nosso prefeito aqui da cidade, que está acompanhando e buscando e se empenhando para que os jogos sejam realizados aqui em Alto Garças. Secretário, o município sente-se pronto para receber os jogos aqui? Agradecer primeiramente o secretário de esporte Jefferson e o nosso amigo Vailto, que é de longa caminhada junto aí. E estamos prontos, vamos adequar algumas coisas, passar por algumas reformas, mas a vontade é muito. Você sabe disso, sabe que era o sonho do Claudinei, o sonho meu de ter uns jogos aqui em Alto Garças. Conseguimos realizar em 2019, está aí o Vailto, que é companheiro nosso. Foi um sucesso, sucesso grande, mesmo esses jogos nossos. Conhecido no Estado e estamos prontos para receber de novo isso aí. Se servir, a casa tiver que servir para eles, está disposta a casa aí para eles. Justamente isso que nós vamos saber agora. Como que pode, já pode sair alguma coisa aqui? Há possibilidade dos jogos vir aqui para o município, meu amigo? Existe sim essa possibilidade e por isso nós estamos aqui. O Xalita já é amigo de muito tempo. O Claudinei Singolano também estivemos junto nos jogos e vamos evitar esforços para que a gente traga esses jogos para cá.